Peita, é o metralha dos baile, só mandelão DJ Lelzeira, PT da putaria, porra Outro patamato, em outra dimensão Ai Lelzeira, se você me deixa tão excitada, vai Lelzeira Essa novinha do Pumba la Pumba, essa menina do Rock Tipo que eu te pego de jeito, puxo teu cabelo, bato no atalbundo Te fodo bem forte, vai, te fodo bem forte Te pego de quarto na sessão do Prof 5 mais 4 é 9, tô com meu bonde todo Pronto sete menina, nós vai passar o rodo Ninguém é de ninguém, nós tem a cara de mal Se der bom pra um, vai dar pra geral Se der bom pra um, vai dar pra geral Se der bom pra um, vai dar pra geral Se der bom pra um, vai dar pra geral Vai Lelzeira, se você me deixa tão excitada Vai Lelzeira Eu passo o pau na bucetinha dela Passo o pau na perereca dela Tá gostando e convida a colega E na transa me prende com as pernas Bucetiano ela não é discreta Tá suando muito no banco do Creta Cavuca no fundo aqui vim na marreta Marreta na puta que já são direta Eu passo o pau na bucetinha dela Lelou passo o pau na bucetinha dela Lelou passo o pau na bucetinha dela Passo o pau na bucetinha dela Tá ligado? Ô Léo! Ô Léo! Ô Léo Zera!